Chegou a hora de chamar Fábio Mendes para trazer as notícias esportivas em nosso quadro Saudade da Bola. Hoje relembrando uma das conquistas mais emocionantes da história tricolor. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Moab Augusto. Tudo bom? Tudo jóia. Pois é. Antes disso, lembra que a gente, claro, você lembra que a gente entrevistou ontem o Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana. E ele dizia que ia ser feita uma equação para saber do custo dos testes que serão necessários para que os 10 clubes que disputam o Campeonato Pernambucano podessem voltar aos treinos. E a Federação acabou anunciando que vai arcar com esse custo da testagem dos atletas. Antes vai ter também uma avaliação clínica e tal, para que depois haja o teste. E aí no dia 15 as equipes possam sim voltar a treinar. Fábio, nessa história de arcar com os custos dos testes, será que foi pensado já também em reteste? Porque jogadores, entre em contato com os jogadores, beleza. Só vai ser liberado quem pode, né? Mas o jogador tem a sua vida com a sua família, de repente uma pessoa de casa tem a necessidade de sair e voltar. Testa, é infectado pelo coronavírus e acaba contaminando o jogador no processo. Porque essa história de teste, para quem está na linha de frente, vamos supor, tem que ser uma constante. Verdade. E em casos de jogos de futebol, que a gente tem muita gente no espaço de treino, muita gente para o que é permitido hoje dentro do isolamento social, né? Isso. E a continuidade disso de treino, de preparação, enfim, é uma resposta que a gente precisa saber depois da Federação, né? Ou como é que vai ser feito, se já há possibilidade de espaço financeiro para isso, para reteste, enquanto em que período, né? Exatamente. É, inicialmente a Federação deu essa declaração, eu não sei quantas sessões de testagem vão ocorrer, é possível que até mais de uma. Até porque depois que um jogador, por acaso, vamos exemplificar algum depositivo para Covid, coronavírus, né? Depois ele vai ter que fazer novos testes para saber se já está sem o vírus, se já está sem infecção, para poder só aí retomar as atividades, sem contato com outro. Não é só jogador, é funcionário, é comissão técnica, né? Então, realmente é uma despesa alta, né? A Federação está dizendo que vai arcar, vamos esperar, tomara que seja mesmo, porque eu só acho que não poderia ser o Estado, né? Porque tem outras prioridades, mas os clubes ou a Federação, de um desses dois entes aí, teria que partir a solução. Que bom que a Federação está protagonizando, está tomando a frente disso aí. Mas, falando do Saudade da Bola de hoje, também não é dos mais novos não, viu, Moab? Eita! Se a semana tu fosse para 92, 1992. Pronto, eu só vou trazer um ano mais para frente, 1993. Agora, muito torcedor lembra ainda desse título, porque não foi um título qualquer, mas um título. Foi um título conquistado heroicamente pelo Santa Cruz, em condições muito adversas. A torcida do Náutico, que era o rival, já estava gritando o título de campeão minutos antes da partida acabar, porque estava praticamente liquidada a fatura. Mas aí, o Santa Cruz, que tinha feito a melhor campanha do campeonato, conseguiu uma virada impressionante. Esse pedido é do André Correia e de um outro torcedor que eu vou mostrar aqui, quando a gente voltar do VT. Vamos soltar aí como é que foi a conquista do Santa Cruz em 93, os dois jogos da final. O Santa Cruz começou a decisão jogando por dois empates ou dois resultados iguais. Mas viu Timbu começar esse primeiro jogo da final melhor. E num contra-ataque bem trabalhado, o Náutico fez 1x0. Lau mandou para a rede, revertendo a vantagem para o jogo da volta. Novamente no Arruda, com mais de 75 mil torcedores, agora era a Cobra Coral que precisava correr atrás do resultado. Jogo duro, chances para os dois lados. O Santa tem um gol anulado de Fernando. O Timbu chega perto de marcar com Lau. Mas o tricolor se complica bastante quando o Washington, artilheiro do campeonato, é expulso depois desse carrinho por trás. E se estava difícil, fica mais ainda quando o Paulo Leme cobra a falta. A bola vai na trave, no goleiro e no gol. 1x0, Náutico. 2x0 no placar agregado. O título ao Virubro estava encaminhado. Com 1x0, o Santa parecia morto. Até aos 38 do segundo tempo, quando o Fernando dribla o goleiro paraíba e empata o jogo no Arruda. 1x1, faltava um gol e apenas 7 minutos. Só que aos 45, o zagueiro Parreira falha feio e o baixinho Célio faz o gol da virada histórica. O Santa ainda tinha que aguentar 30 minutos de prorrogação em desvantagem numérica. Mas resistiu e ficou com a taça do Pernambucano de 1993. Uma das conquistas mais emocionantes da história do clube. Mas é, eu só tenho que agradecer a Deus. Só a Deus, eu tenho que agradecer isso. A força que nos deu para trabalhar sem machucar ninguém. Mas Deus é justo. Esse é o professor Charles Muniz. Um cara cheio de história no futebol pernambucano. Só um detalhe, ele foi campeão pernambucano no esporte, no Náutico e no Santa Cruz. Esse foi o terceiro título estadual do Charles Muniz. Eu conheci um argentino com cabelo aqui, com mullet, com... E um bigodinho. Quem era aquele ali? Não conseguia explicar, não. Rapaz, eu era novo nessa época, mas se eu não estiver enganado, esse é o Mazo. Era um dos jogadores do Santa Cruz, cabeça de área, né? Estava chorando, feito um menino. Realmente foi uma conquista surpreendente, Moab. Para você ter ideia, né? Como a gente viu aí. O Náutico ganhou o primeiro jogo. 1x0, vantagem. No segundo jogo, o artilheiro do campeonato, que era o Washington, um baita jogador do centroavante do Santa Cruz, expulso infantilmente, né? Aí o Náutico faz mais um gol. Fica com dois gols de vantagem. E o Santa... Isso faltando sete minutos para o jogo acabar. O Santa Cruz consegue essa virada impressionante, contando com a falha do zagueiro Parreira. Mas, enfim. Além do André Corrêa, que eu falei, teve outro tricolor lá da Mustardinha, que pediu também esse jogo. Vou mostrar a foto dele e vou filar aqui do celular, porque eu já tinha esquecido o nome. É o Almir, da Mustardinha. Mostra aí, Eri. A foto do Almir com um grupo de torcedores do Santa, né? Aí, ó. Comemorando algum dia que o Santa Cruz jogou algum jogo, que ele não especificou qual. E outra foto que eu vou mostrar é do Marcelo Santana. Conhecido como Super Santa, por quê? Marcelo Santana ontem estava naquela matéria do circo. Ele é um dos voluntários. Ah, rapaziada do grupo, tá ok. Estava fazendo bem. E é um cara, uma figuraça. Ele pediu um outro jogo para mim. Recentemente a gente mostrou esse jogo. Vou deixar dar um tempinho para reexibir. Olha, Marcelo. Estou esquecido não, viu? Valeu, Super Santa. É um dos voluntários. Parabéns. Valeu, Fábio. Valeu. Agora eu pedi o saudade da bola para o Método Corpo. Rapaz, é tão fácil. 97307-1315. Você manda o seu pedido para a gente. Pode ser por vídeo, pode ser por mensagem. Pode ser até um áudio também. E aí a gente vai atrás nos arquivos da tribuna. 97307-1315. Da década de 90 em diante, a gente vai atrás. Beleza? Valeu, Fábio.